Oi! Olha eu aqui outra vez com vocês, a segunda live do dia! Que bom! Obrigada a todo mundo que aceitou meu convite lá das 16 horas e voltou aqui. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, muito, sejam muito bem-vindos, viu? A nossa aula agora vai ser muito especial, como todas que a gente faz, mas tem um sabor, assim, especial, porque estava com muitas saudades da artesã, né, que vem hoje aqui, que está lá em Curitiba, deixa a gente com saudades, que é a nossa diva ruiva, vamos ver se vocês sabem quem é, a diva ruiva de Curitiba, quem é? Thaís Walsh, olha lá! Oi! Uau! Que saudades, Lili! Saudades! A gente não pode matar, assim, de ficar aqui pertinho, de abraçar, mas um pouquinho, assim, pelo Skype, já mata um pouco das saudades, não mata? Pelo menos um pouquinho, né? É! Ela aí, ó, ela tá lá na casa dela em Curitiba, a gente aqui do estúdio, Thaís, você deixa a gente com tantas saudades, porque quando você vem é tanto sucesso, tanto a gente pede pra gente trazer você de novo, então obrigada por ter aí aceito o nosso convite, viu? Imagina, e eu que agradeço! Muita gente tava me escrevendo, perguntando se eu ia fazer live na quarentena, né? Aí eu falei, não, mas é uma surpresa, calma! É, então, ó, obrigada aí por você estar aqui com a gente, por trazer essa peça tão linda, vocês viram aí na imagem? É um porta-chaves, né? Com scrap decor, tem envelhecimento, textura, olha que, como sempre, lindo, como tudo que a Thaís faz com capricho pra gente, parabéns, linda peça! Obrigada! Mas eu tô muito feliz de estar aqui também! Que bom! Você vai ensinar em detalhes essa peça pra gente? Vou, vou ensinar em detalhes todas as dicas, não tem só o scrap decor, né? Na verdade, o scrap decor é um conjunto de técnicas, então vou ensinar o scrap decor, a parte da pintura, o envelhecimento, tem uns detalhes de textura, bem legal! E Thaís, tá todo mundo bem aí na sua família, em Curitiba, todo mundo bem de saúde, tranquilo, assim, tranquilo, entre aspas? É, difícil, né, a gente ficar tranquilo numa fase dessa, que tá tudo tão conturbado, tão mudado da nossa rotina, né? Sim! Mas graças a Deus, tá todo mundo bem, tá todo mundo com saúde, todo mundo que pode tá ficando em casa. Sim, você fazendo os seus trabalhos aí em casa, né? Você tá fazendo muito artesanato, como sempre? Sim, eu tô com bastante encomenda, tenho feito alguns projetos também, já pro futuro, pra algumas novidades, né? Ah, que legal! E tô aqui trabalhando! Que bom! Então, ó, todo mundo que ama a Thaís, que tava com saudades dela, a gente vai pedir pra curtir muito e chamar os amigos. Quem não sabe que a Thaís tá aqui no Arte Que Faz, vai lá, compartilha com os amigos, curte, comenta, né? Chama todo mundo aqui pro Arte Que Faz pra essa aula. Incrível, que vocês sabem que quando tem aula com a Thaís, é um workshop mesmo, porque ela não esconde nada, né? Ah! Dá todos os truques. Vamos compartilhar bastante, tá? Pra essa aula show aí com a Thaís Rocha. E podem ir escrevendo aqui, se tiverem dúvidas, escrevam, aí a gente vai conversando. Conta pra gente o que vocês têm feito com pintura, né, decorativa. Ah, eu fiz uma caixinha. Ah, já tô preparando o presente do dia das mães. Conta aqui pra gente que cidade, que país você é. E a gente vai matando um pouco da saudade da Thaís, conversando com vocês, né, Thaís? Vamos falar um pouco do treinamento da Thaís também, que é maravilhoso. Fez maior sucesso. E a gente vai abrir vaga hoje, mas daqui a pouco a gente conta aí pra vocês, né, Thaís? Isso, tem outras novidades também que eu vou passar pra vocês. Oba! E tem muita coisa boa aí pra vir pela frente. Vamos conversando. Então vamos lá. Vamos, a hora que você quiser começar já a aula, pode começar, tá bom? Pode virar pra você aí. Virar aqui pra gente começar, tá? Tá bom. Obrigada a todo mundo que já tá aqui. A gente pede quem estiver gostando. Tá gostando do trabalho? Manda coração aqui pra Thaís Rocha. Nossa diva ruiva que tá lá de Curitiba. Ai, gente, saudade. Ó, hoje a gente vai fazer essa peça. Na verdade, essa peça é a que eu fiz como modelo. Ela é um porta-chaves. Tá. É uma placa, né, que é um porta-chaves. Daí as casinhas, elas são soltas, a gente monta. E ela tem várias técnicas. Nós vamos usar o mesmo jogo de cores, de papel, as mesmas técnicas e fazer uma segunda versão. Que é como eu fiz da última vez o palette azul e fiz muito sucesso. Tá. O pessoal adorou a possibilidade de ter duas opções, né? Sim. Então, eu resolvi repetir nessa peça aqui também. Tá. O que que tá escrito, Thaís? Coração grato? Ah, ele fica invertido, né? Coração grato floresce mais rápido. Ah, tá. Não, não tá invertido aqui. Eu queria que você leste pra gente. Tá. Coração grato floresce mais rápido. E eu até escolhi essa frase porque eu acho que em tempos tão difíceis que a gente tá passando, né, Lili? Sim. A gente tem que ter muita gratidão por ter um lar que nos protege, por ter comida na mesa, por estar com a família com saúde. Eu acho que tem muita coisa pra agradecer. Então, eu também fiz pensando nesse período aí que a gente tá passando. Também acho, amiga. Falou tudo, viu? É. Ó, então pra vocês se situarem, nessa parte de baixo aqui, onde tem o porta-chaves, eu fiz um envelhecimento, mas com um craquelado por baixo. Que eu vou dar a opção agora na peça da gente deixar claro ou escuro. Essa pinturinha aqui tem uma dica, que é uma pinturinha metalizada. Tá. Tem também uma pinturinha com cera. Tem uma textura que eu vou ensinar a fazer pra ela não ficar aquela textura chapada, quadradinha. Então, tem uma diquinha ali pra ela ficar legal também. E a gente vai trabalhar também a colagem, a montagem com as flores. Eu fiz algumas dicas de 3D. Tá. É uma opção também pra dia das mães, hein, pessoal? Sim, é uma opção linda, ó, pra dia das mães, né? É, linda. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou tirar essa daqui. Ah, isso, coração. E vou dar a outra. Eu quero começar, Lili, por aqui. Que é a parte de baixo da peça, tá? Porque aqui a gente vai fazer um craquelado. Aquele craquelado de PVA, né? Como ele tem um tempinho de secagem, e eu vou começar aplicando o produto aqui. Então, ele é uma forma de fazer um efeito rústico, um efeito quebradinho, que imita uma madeira de verdade, tá? Então, como que ele é feito? É feito usando um produto, que é o craquelador de PVA, né? Então, ele é um produto incolor, assim, ele é um gelzinho, e ele é o craquelador. Esse craquelador, ele só funciona, isso é bem importante de falar, entre dois PVAs. Então, eu usei um PVA de fundo café aqui. Eu só passei com rolinho, tá? Passei uma de mão com rolinho do PVA café. E agora eu vou passar uma de mão do craquelador com pincel, e depois que ele secar, mais uma de mão da cor que eu escolher. Então, eu vou aplicar aqui pra vocês verem. Aí, aqui também tem umas dicas, tá? Quem nunca fez, é uma técnica super bacana, mas tem umas particularidades aí que é importante a gente observar. Então, peguei lá o produto, ele é transparente, ele é um gelzinho, e vou aplicando. Pincel macio? Pincel macio. Eu prefiro pincel macio pra não ficar marcando tanto, tá? E eu acho que deposita melhor também, sabe, Lili? É, aqui... Peraí, um pouquinho de pincel. Aqui a gente vai aplicando, e tem um detalhe. Se... Onde eu aplico, assim, um produto mais acumulado, uma camada mais grossa, normalmente a quebra desse produto é maior. Tá. E onde eu aplico uma camada mais fina, ele vai fazer uma quebra menorzinha, tá? Então, ele fica com essa aparência, depois de seco, como se eu tivesse envernizado. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó, ele fica com esse brilho, ó. A gente tá vendo, sim, o brilho. Tá pegando, né? Sim. Isso. Então, eu vou passar aqui, e eu vou passar um pouquinho nessa parte de baixo, porque dependendo da altura que a gente pendura essa placa, vai aparecer, né? Aí vai ficar, por exemplo, uma parte craquelada e a outra não, né? de cores diferentes, por exemplo, aí é melhor deixar tudo igualzinho. Tá. Tá? Ó. Isso aqui a gente vai mexer de novo, provavelmente no final da aula, só porque ele tem que secar. Ah, tá. Thaís, olha no cantinho da tela que eu tô aqui com você. Ó, ó, ó. Tô aqui. Ah, ah, vendo? Pelo menos eu tô aqui, Beto. Isso, é muito bom, gente. É muito bom estar de volta. Nossa. Né? Olha, a Martinha Guimarães Pratos, é verdade, Martinha, ela escreveu, hoje o arte que faz foi só de gratidão, né, Lili? Sim, que você vê, sem combinar, Thaís, hoje a das 16 horas foi com a Roberta Rinaldi, pela TechBond, ela fez uma placa, um quadrinho escrito gratidão. Que legal. Muito legal. Ó, gente. O trabalho dela é lindo também, né? Sim. Eu gosto muito. Ó, aqui tá tudo passado e agora eu vou deixar aqui do ladinho secando, tá? Num lugar que eu não encoste. Se precisar secar com secador, também pode, tá? Tá. Pode secar com secador sem problemas, pode acelerar. Mas, pra não fazer barulho agora, como a gente tem um tempinho pra trabalhar, eu não vou acelerar, por enquanto. Tá bom. Ó, um beijo pra Jussara de Magalhães, ó, olha, sou super fã, Jussara. Beijo pra Jussara. Beijo pra Jussara, Lili. Sempre constante e fiel aqui nas nossas lives. Ela é demais, velho. Ó, eu vou fazer essa casinha agora, que é uma das três casinhas, né? Tá. E eu quero mostrar aqui pra vocês. Primeiro, uma dica, eu deixei aqui pra passar agora, mas é uma dica que sempre tem gente chegando, né, Lili, que tá começando agora, que é sobre o uso do betume ou do jão envelhecedor pra ter um bom acabamento no verso da peça. Sim. Tá? Algumas pessoas usam goma laca indiana, usam goma laca marrom, pode ser também o jão envelhecedor. Aqui eu usei o betume e tabaco. Então, olha que brilho bonito que fica, fica com uma certa transparência, mas dá um acabamento bem bacana. Legal. Né? Tá. E pra fazer essas casinhas, lá no projeto original, eu sempre vou explicar pra vocês que eu sempre deixo uma margenzinha aqui pra trabalhar. Porque eu gosto que faça uma moldura com papel, mas eu já explico melhor. Então, agora aqui eu vou mostrar como eu passo esse betume, tá? Legal. André Avaloto, beijo, querida. Lili em dose dupla? Sim, hoje teve dose dupla, Andréia. Um beijo, viu? Ó. Ó, vou colocar um pouquinho aqui. Eu prefiro usar a bandejinha porque pra ter espaço, pra passar o rolinho, né? Eu faço com rolinho. Sim. Então, ó, rolinho de espuma. Carrego bem. Ah. E a gente aplica. Olha, olha, Thaís, a Patrícia Tavares escreveu, não tem como não compartilhar os trabalhos dessa maravilhosa ruiva. Todo mundo precisa ver o quanto a Thaís é maravilhosa, não é? Beijão, Patrícia. A Pati é uma querida, ela é lá de resende, é um amor de pessoa. Muito obrigada, Pati. Um beijão. Eu fico emocionada com o carinho de você. Meu Deus, um super beijo aí. Por isso que a gente convidou a Thaís mais uma vez e a gente abriu as vagas do treinamento dela, um treinamento maravilhoso que a gente até deixou no link aqui da live. Tem lá um link para vocês entrarem, né? E fala mais sobre o treinamento dela. É um treinamento muito especial, né? Que a gente gravou tudo em detalhes aqui com ela, com a câmera maravilhosa do Marcelinho. Tem 41 aulas divididas lá em 8 módulos. Então, tem 26 técnicas. É um treinamento completo mesmo para quem quer se aperfeiçoar em pintura decorativa com toda essa didática aí da Thaís. A gente deixou o link aqui que é exatamente para vocês clicarem, saberem tudo sobre esse treinamento maravilhoso que a gente abre vaga de novo agora, né Thaís? Isso. Eu estou abrindo uma nova turma agora porque a gente já está com duas turmas em andamento, já praticamente finalizando, né? Apesar que cada um faz no seu tempo o treinamento. Fica disponível lá para todo mundo, mas a gente vai interagindo num grupo que a gente tem, que é só para isso, né? É um grupo fechado, a gente tira dúvidas, a gente interage, eu coloco a parte de dicas, inspirações, as meninas também postam os trabalhos que elas fazem, é muito bacana. E como tinha bastante gente também já perguntando e pedindo, nessa época de quarentena que está todo mundo mais em casa, eu resolvi também, nós resolvemos abrir, né Lili? Abriu vaga, isso, porque vão abrindo assim aos poucos as vagas que é para a Thaís conseguir dar toda a atenção para vocês, o suporte nesse grupo fechado do Facebook. Gente, é muita técnica que ela ensina lá, né? Tudo, como eu falei, lá em detalhes. Vale a pena, clica no link para você saber mais detalhes sobre esse treinamento incrível de pintura decorativa com a Thaís Rocha. Olha, não é... A gente fez esse exclusivo com ela, é o único curso que você tem assim, né Thaís? Sim, é o único curso que no momento eu tenho, né? Eu tenho algumas divulgações, claro, a maioria tem inclusive do Arte que faz alguma coisa no YouTube que eu vou até reativar aquele canal e tem algumas coisas na minha página e no meu perfil, mas curso realmente, um treinamento completo como é dessa forma, o único que eu tenho é com vocês. Só isso, é totalmente online, numa plataforma lá digital que você assiste depois que adquirir, assiste quando você quiser, quando você puder, do seu tablet, do celular, então é bem bacana. Clica no link para vocês saberem mais, tá bom? Ó, vagas abertas, aí vamos aproveitar. Isso. Olha, Lili, aqui eu já passei, olha, uma de mão com rolinho, né? Vocês viram aqui. Tá. Ó, então, uma de mão e ele já está bem fechado. Agora é só isso, tem que esperar secar ou acelerar no secador para a gente poder fazer o trabalho. Então, eu estou com o secador aqui, eu vou secar rapidinho porque o betume seca muito rápido e aí para a gente já fazer o trabalho em cima. Tá bom. Sempre bom ressaltar, é sempre bom ressaltar que betume não tem cobertura, tá, gente? Então, por isso que ele fica com essa leve transparência do MDF. Ele não é tinta, ele só é um meio de envelhecimento, tá bom? Tá bom. Ai, Caris Garcia, ela quer beijinhos, então a gente manda beijinho para você, Caris. Beijinhos, beijinhos. Obrigada, Caris, essa campanha do vídeo. Joely Moreira, beijo também. Rosana, Rosana Quinze, muito maravilhosa, assistindo de Alberta no Canadá, que legal, Rosana. Beijo para você também. A Jerusa Rosa Rosa, que falou que ama de paixão, muito obrigada, a todo mundo que está aqui assistindo, viu? Jerusa, um beijo. Ela também é uma querida, sempre me acompanha, sempre deixa mensagem, recadinho. Fico muito feliz. Lili, tem várias maneiras de trabalhar, não existe uma maneira certa e errada, cada artesão trabalha de uma forma, são só diferentes preferências, tá? Tá. Mas eu vou explicar o porquê da minha preferência. Tem muita gente que faz o scrap decor e simplesmente forra tudo aqui com o papel, de ponta a ponta, cobre toda a superfície, tá? Eu já tive experiências de peças que exigem mais manuseio, como caixas, por exemplo, peças que a gente acaba, utilitárias, né, que a gente acaba pegando mais vezes, de quando a gente cola aqui, ó, bem na pontinha, assim, com o tempo, essas pontinhas começam a levantar, tá? Então, isso acontece muitas vezes. Então, o que que eu faço? Como que eu gosto de fazer? Eu sempre deixo uma margenzinha, tá? Eu vou mostrar aqui mais de pertinho, ó. Tá. Eu sempre deixo uma margenzinha, primeiro porque eu gosto, eu acho que serve como uma moldura e dá um acabamento bacana, e também porque como você fecha aqui, ó, e cola fora do ponto de manuseio, que são as pontinhas, evita que descole. Então, a durabilidade também é maior. Hum, legal. Tá. Então, o que que eu fiz aqui? Só pra vocês entenderem, né? Eu peguei o papel, coloquei a casinha em cima, medi, passei o lápis aqui na lateral e cortei. E depois, eu tirei uma margenzinha de cada lado. Aí, isso vai fazer com que o papel fique um pouquinho menor e o acabamento final seja essa moldura. Hum, legal. Você escolheu um papel bem bonito, né? Então, dá na vida, é muito lindo. Esse papel tá muito bonito, muito delicado, né? Sim. Aí, aqui, ó, eu sempre gosto de passar cola no verso do papel quando tem margem, né? Pra não ficar aquele brilho. Senão, a cola que eu passo aqui por fora, ela extravasa e fica com aquele brilho de cola. Então, pra um melhor acabamento, eu gosto muito de passar aqui quando é menor, tá? Só quando é a superfície inteira que eu passo a cola direto no MDF. É cola branca? Cola branca, tá? Pode ser uma cola branca extra. Essa aqui é uma cola branca extra, mas poderia ser também uma multicola branca, uma cola pra esterepe. Eu só não recomendo cola escolar, tá? Porque a cola escolar, com o passar do tempo, ela, de fato, solta. Tá bom. Alina Rodrigues, Thaís, perguntou, betume, pode passar outra tinta por cima? O betume, na verdade, é o contrário, né? Ele não tem essa função de passar outra tinta por cima. A única situação em que você passaria outra tinta por cima do betume, seria se você estivesse usando esse betume pra um fundo. Então, por exemplo, vou passar uma de mão do betume pra escurecer a peça, pra fazer um fundo, pra eu fazer um fundo de marrom, por exemplo, bem escuro. Aí se justificaria como um fundo. Mas o betume, ele serve pra efeitos especiais. Então, é justamente o contrário. Normalmente, se a gente usa tinta, a gente pinta a peça e vem com o betume por cima pra fazer algum tipo de envelhecimento. Ah, entendi. Tá bom. Gente, pra cola e pintar apliques, essas coisas, eu adoro esse mini rolinho, tá? Então, eu uso bastante, coloco a cola aqui, é a maneira que eu acho mais eficiente e do papel não formar bolha e não levantar, tá? Então, eu peguei aqui, ó, a cola. De dentro pra fora, eu fazendo isso, ó, não tem problema, o papel não vai transbordar e não vai estragar, tá? Tá, fica perfeito, né? de dentro pra fora. Terminei, pego aqui, ó, vou fazer aqui ao contrário pra vocês poderem visualizar. Tá. Coloco, posiciono, tem que subir um pouquinho, fazer invertido aqui. É. Ó, posiciono e vem. Vocês podem usar uma espátula flexível, pode usar um paninho seco, tá? Como eu tô usando aqui, ó. Então, com um paninho seco, vou tirar bem todas as bolhas. Se ficar alguma coisa, peraí, fiozinho do pano, se ficar alguma coisa aqui, ele já tira, ó. E sempre a gente tem que prestar atenção no acabamento, né, Thaís? Isso, porque assim, o que que acontece? Às vezes a peça tá linda e você vai olhar lá, tá uma barriga aqui, uma bolha, onde não pegou a cola, né? Pode, né? Então, isso acaba prejudicando a peça, o acabamento, né? Acabou. Verdade. Uma outra dica, como eu vou colar vários apliques, eu vou usar esse rolinho de novo. Essa é uma dica comum, todo mundo, assim, que faz mais tempo conhece, sabe, mas eu gosto sempre de relembrar e passar pra quem tá começando, né? Que sempre tem gente nova começando. Quando vocês precisarem fazer um trabalho com cola ou tinta que vocês vão utilizar, precisam deixar descansar um pouquinho, e em seguida já vão utilizar novamente, vocês podem pegar o rolinho com a cola ou com a tinta e guardar bem fechadinho aqui, ó. Ah! Você fazia isso quando você vinha no estúdio, né? Você tinha que fazer isso. Isso, por quê? Eu não preciso lavar, ele não vai ressecar até o momento de eu usar, lógico, né, Lili? Não posso deixar dias assim, dias e dias. Mais de um dia pro outro, né? O rolinho assim, bem fechadinho, não tem problema, a gente vai usar ele daqui a pouquinho. Ah, legal. Olha, a Olimpia Marra falou que as suas dicas são imperdíveis, Thaís. Um beijo pra Olimpia. Um beijo, Olimpia. Lá de Minas, Olimpia. Olimpia, vocês, a terceira. Quero tirar os... E a terceira. Ah, olha lá. Já estão prontos. Então, vai ser no mesmo papel, na mesma temática, né, da outra, só que com a montagem um pouquinho diferente. Tá? Tá. Essa daqui, eu queria dar uma dica pra vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui pertinho. Aqui. Aqui, ó, o papel tinha acabado e eu não queria, na verdade, abrir outra folha só pra isso, né? E esse papel tava com recorte aqui embaixo, sabe, Lili? Faltando um pedaço. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei, fiz aqui essa emenda que ficou imperceptível por causa do sombreadinho aqui. Sim. E eu peguei um recorte da rosa e cobri o pedacinho que tava faltando. E pronto. Então, isso é uma forma de economia também, né, da gente não ter que abrir uma nova folha do papel por causa de um detalhe tão pequeno, ó. E fica legal, fica show, olha lá. Não dá, fica imperceptível, na verdade. Verdade. Boa, ele fica. É, fica como se o papel já fosse assim, tá? Tá bom. Então, aqui. Então, agora, a gente vai começar a fazer a parte da montagem e da decoração, tá? Então, eu vou explicar pra vocês mais ou menos como que eu compus essa peça. Então, essa daqui, eu queria colocar essa frase que eu achei linda, ó, a frase diz assim, Deus vai fazer do seu deserto um jardim, tá? Então, é uma frase bem motivadora também, de bastante fé, aí, ó, eu queria colocar ela aqui. Difícil, né, pra esse momento. Também, né, Lili? Mais uma também. Positividade, isso aí, de fé. Isso. Na outra, na placa original, tinha uma borboletinha aqui de lado, aqui eu tô colocando uma outra borboletinha inteira, tá? Uma borboletinha aqui ou aqui, como preferir. Tá. Nessa peça aqui, que eu achei que tinha bastante floral, então, o que que eu fiz? Eu resolvi explorar o papel, que é lindo, e a gente trabalhar aqui, ó, deixa eu só acertar a direção, um 3D com essas rosinhas que eu cortei da outra folha que era igual, tá? Tudo recorte de MDF, né, apliques. É, não, aqui são apliques, aqui é o próprio papel, né? Ah, aí foi o papel, mas ali tudo de madeira, né, MDF, tá. Tudo MDF. E assim, Lili, é bem interessante porque eu programei essas peças, foram duas peças que eu fiz com três folhas, tá, do papel. Tá bom. Então, ficou ótimo, assim, aproveitou quase tudo, sobraram pouquíssimos retalhos, Ficou ótimo mesmo. Até, Thais, eu queria dar uma dica a todo mundo que tá trabalhando, fazendo os trabalhos artesanais aí em casa, e começa a acabar o material, tá sem tinta, tá sem madeira, tá sem pincel. gente, entra lá no site da Loucas por Caixas, que é a nossa super parceira, eles têm tudo lá, a loja física de Bauru tá fechada, né, seguindo aí todas as, é, as, as regras, é lógico, né, o isolamento, mas, a loja virtual tá com tudo lá pra vocês, tá bom, como sempre, aí vai chegar direitinho na sua casa, eles atendem com o maior carinho, entra lá no site, tem tudo pra artesanato, loucasporcaixas.com.br, então, faltou cola, faltou, é, peças de MDF, caixas, seja lá o que vocês precisarem, MDF, os papéis, pincel, tinta, recorram a Loucas por Caixas, viu, que a gente tem maior segurança, maior carinho, vocês sabem que é a nossa super parceira, fica a dica aí, né, Thaís? Isso, tem tudo lá, tudo que vocês precisarem, super completo o material. Não tá dando pra sair de casa, a gente compra virtual, né? Não dá é pra deixar de fazer arte, né, Lili, eu falo, tem que ocupar a cabeça, se distrair, eu até coloquei na chamada, vamos recortar, pintar e colorir, porque, senão, a gente não cuida também do nosso emocional, né, a gente tem que cuidar fazendo as coisas que nos dão prazer, nesses momentos também, além das obrigações, é claro, né? Vamos fazer arte. Isso. Olha, eu até não tinha mostrado aqui, agora que eu me lembrei de mostrar, ó, mas aqui na lateral, também é com betume, tudo com betume, tá? Ah, tá. e aqui na frente, eu acabei esquecendo de falar, quando eu colei o papel, vocês viram que eu pintei tudo, né? Mas, na verdade, não precisaria, tá, Lili, eu só fiz pra mostrar como eu costumo fazer o fundo, como aqui só aparece a bordinha, só esse pedacinho, quem quiser pode pintar só esse pedacinho, pra economizar produto também, tá? Legal, tá bom. Não tem problema nenhum, é porque eu realmente queria mostrar como é feio. Certo. Então aqui, ó, eu aproveitei as próprias rosinhas, que a gente vai fazer um 3D, eu vou dar uma dica aqui também. Aqui, a minha ideia foi, é, colocar esse arranjo aqui, que eu achei ele bem lindo. Bem lindo, né? Com esse arabesco, e aqui a gente compor com essas flores maiores, tá? Que é essa. São de papel? Essas flores são todas de papel, ó. Olha, flor de papel sempre valoriza, né? Incrementa, fica lindo. Eu tenho vários bolinhos, mas essas daqui são rosinhas, como o papel era todo de rosinhas, aí essa daqui eu quis, é, colocar as rosinhas, né? Sim. Então, fiz essa montagem, e aqui embaixo, ficou uma falta de papel, tá? Porque realmente era um retalho. Então, sempre cai bem, fica sempre romântico, combina, vai uma rendinha aqui, ó, e já faz esse acabamento. Ah, legal. Bacana, né? Muito legal. E aqui, onde tá a frase, é, em MDF, aqui na parte de baixo, é, eu vou colocar também as florzinhas, tá? Ah, tá vendo, ó lá, tem tudo a ver, né? Com papel, com tudo. Isso. Quando a gente vai fazer, ele, a montagem dessa peça, na, na base, se eu quiser inverter, aqui também, ó, não tem problema nenhum, se eu quisesse fazer dessa maneira, tá? Tá. Aí você pode fazer a montagem da forma como você preferir. Sim. Tá bom. Tá? Vamos mandar um beijo pra Dolores Catarina, que falou que ama você, e a mim também, puxa, beijo, Dolores, saudades, viu? Figura. Beijo, bola. Ela falou que ela se tiria, é, é uma alegria. Beijo, beijo. Beijo, saudades. Ai, dá saudades, sim. É. Lili, aqui, ó, nessa parte, o que que acontece? Às vezes acontece isso, quando a gente tá fazendo scrap decor, tá? Eu vou fazer uma composição, e nessa composição, é, fica uns espaços que, às vezes, é muito vazio. Ah. E, e daí a gente fica com aquela sensação de vazio na peça, sabe? Ou, por exemplo, aqui embaixo da borboleta, ó, pra mim é um buraco, sabe? Sim. É, isso às vezes me incomoda, eu não gosto de peça muito poluída, mas eu também me incomodo esses vazios na peça. Sim. Então, eu tive uma ideia, eu tinha assistência aqui, que ele tem, bem delicadinho, essa paredinha de tijolinhos, ó. Deixa eu mostrar. Ah, domina muito aí. Ah. Ó. Já vai usar. É, é uma paredinha de tijolinhos. Então, eu falei, eu vou compor essa, eu vou virar aqui pra mim só, falei, eu vou compor isso daqui, de uma forma que eu faço esses detalhes que estão faltando. Sim. Complementa. pra não fazer quadrado assim, deixa eu mostrar a peça original aqui pra vocês. Eu acabei fazendo como se fosse um quebradinho do reboco mesmo, olha lá. vocês conseguem? Ah, assim, quando, quando tá descascando assim, não é? Isso, ó, ele fica como se fosse um quebradinho aqui, ó. Ele tá todo irregular, né, ele não é todo reto. Então, tem um jeito bem fácil de fazer esse efeito, que eu achei que ficou tão bonitinho. que é com, super difícil, fita crepe. Fita crepe. É a boa e velha fita crepe que ajuda a gente em tudo. Em tudo. Então, aqui, ó, cuidados que tem que ter com a fita crepe, tá? É, eu, é muito de sorte, eu já comprei fita crepe boa, eu já comprei fita crepe daquelas que cola até pensamento. Sim. Daí, às vezes, quando a gente usa uma fita com muita adesão aqui, ó, muito grudenta, ela arranca o papel, tá? Ou arranca a tinta também. Sim. Então, eu sempre gosto de dar aquela dica, eu não vou fazer na roupa, que agora minha blusa não tá aparecendo. É. Ó, vocês pegam alguma coisa de tecido, pode ser a própria roupa, calçadinhos, tá? Vem com a fitinha, cola, e descola. Ah, você faz isso na blusa que eu já vi, é? Isso. Aí, assim, o tecido, os fiapinhos de tecido que acabam ficando aqui, eles tiram o excesso da cola, e quando eu colocar aqui no meu trabalho, não vai arrancar. Tá vendo? Aposto que muita gente não tinha essa dica aí, é muito legal essa dica. Essa dica é muito útil, eu acho, sabe? Muito útil, isso, é. Então, ó, eu venho aqui, Lili, e vejo onde eu quero fazer meu tijolinho, tá? Tá dando pra ver bem aí? Tá ótimo. Daí, pra não ficar reto, eu vou pegar a fita e eu vou cortar, eu vou rasgar ela assim, ó, bem, bem assimétrica, tá? Irregular, tá, tá. Isso, toda rasgadinha. Daí, eu venho aqui, ó, e vou colocando a fita, pra fazer o desenho que eu quero. ela é que vai dar essa irregularidade aí da volta do tijolinho. E ao mesmo tempo ela vai preservar onde eu não quero que tenha o tijolinho, né? Então, por exemplo, ó, aqui na roda da bicicleta, eu não quero que pegue. Então, eu vou vir aqui, ó, e já vou preservar. Que legal, é isso que você faz, é com a fita crepe, olha lá. e só. Adorei. Aí, aqui, ó, já apresentou o outro pedacinho da roda. E aqui, assim. A Márcia Cocote falou que você tá ensinando os pulos do gato. Gratidão. Gratidão é a palavra de hoje, tem que ser de sempre, né? Beijo, Miriam. É verdade. Beijo, um beijo, viu? Obrigada por estar assistindo. Isso. Ó, Lili, e se eu não quero que aqui, fique reto, tá? Que o tijolinho comece reto, eu também posso, bem aqui na beiradinha, colar, é, umas, uns dois pedacinhos da fita, também, tudo cheio de dentinho, assim, ó. Porque aí, eu vou ter só o reboquinho ali na borda, tá? Boa, tá? Pra fazer o tijolinho, eu gosto, desta textura, que é aquela textura que imita neve, tá? Que é a textura light, ou a textura snow, que imita neve, ó. Essa textura aqui, ela tem uma areinha, então, eu gosto bastante dessa, essa aqui é a light branco. Tá. Dá pra usar ela, né? É, o tijolinho é áspero, normalmente, né? Sim. Então, aí, aí, fica esse, esse aspecto realmente bem rústico do tijolinho. É, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui de pertinho pra vocês, ó. aproximar. Ó lá, pessoal, tá vendo? Sim, estamos vendo direitinho. É, pra não perder o foco, senão perde o foco também, né? Da imagem. A Olímpia Marra falou, viva a fita crepe, genial, é isso aí. Não, fita crepe é mil e uma utilidades, é melhor que bombril. Ela é demais, né? Você põe ela em tudo, muito bom. É. Lili, eu gosto muito dessa espátula, eu sempre falo, quando eu vou aí no programa, né, que ela tem esse ângulo aqui, eu acho mais confortável pra trabalhar, eu pego o material por baixo, porque aí ela fica igual a pazinha do pedreiro, ó. Ah, tá. Parece que tá fazendo, é, parece do pedreiro, deposito o modo correto, né, eu deposito a minha textura lá e venho puxando de dentro pra fora, só que tomando cuidado de não fazer isso assim pra cima, tá? Senão o estêncil vem junto. Tá bom. É, por mais que esteja com a fita crepe aqui, é uma adesão muito fraca, é bem suave essa adesão. Então, se eu precisar tirar a espátula, tem que ser assim, ó, de ladinho, tá? Tá. Que aí eu não vou ter problema. Então, eu vou espalhar aqui onde eu quero. Uma outra dica, Lili, não adianta deixar muita massa aqui, tá? Muito produto. Tanto com gesso, isso aqui pode ser feito com gesso, com textura, tá? Mas não adianta deixar muito, porque senão, quando eu tiro o estêncil, descaracteriza o desenho. Ah. Porque borra tudo, tá? Então, a gente tem sempre que, mais ou menos, enxergar o que a gente tá fazendo aqui. Tá? Então, tirei os excessos, aqui, e agora eu vou retirar o estêncil. Bem importante, na hora de retirar, segurar num cantinho, senão, quando eu puxo, pode voltar e estragar o trabalho que eu já fiz. Ah, verdade. tá? Então, ó, seguro, bem devagarinho, vou tirando. E tá lá o meu tijolinho, ó. Viu? Esse efeito ficou muito legal, gente, é com textura, o estêncil e a fita crepe, olha lá. Olha lá o tijolinho. Não é uma gracinha? Uma gracinha. E viu que não ficou assim? Ó. Ele ficou, não ficou chapado, ele ficou todo assimétrico, parece que descascou, né, na parede. Dá pra fazer esse efeito em vários trabalhos aí, viu? Gostei. Muito bom. Dá sim. Ó, vocês podem dar uma observada atrás, se não borrou pra trás, que aqui acabou não borrando, a gente pode utilizar ele novamente, só que se eu utilizar assim, eu vou ter o mesmo desenho, tá? Então, o ideal é tirar todas as fitinhas, passar um lencinho úmido, e daí depois fazer aqui novamente, Ah, legal. Thaís? Oi. O David Brinsky. Oi, David, de maridão aí, beijo pra você. Ele falou que tá lá no quartinho de castigo pra não atrapalhar, pra atrapalhar a sua live. Ai, tadinho do David, viu? Não. Li, tá cada um em um cômodo. O Léo tá no quarto dele, a Mariana no quarto dela, e o David tá lá, o David tá lá, tá no escritório, e a Mariana veio aqui falar, você é muito má. Ah, beijo. Ô, Mariana, logo já vai acabar, viu? Beijo pra você, pro Léo, pro David. Obrigada aí, viu, da paciência. Ai, ai, essas crianças, Lili. Ai. Vou fazer mais um pedacinho aqui, só pra ilustrar. Tá. Você sabe, Thaís, a Glória Peralta escreveu aqui que ela fez um trabalho baseado em uma das, em um dos seus ensinamentos, né, em uma das suas aulas do treinamento seu exclusivo. que legal, né, Glória? É, a Glória é uma das minhas alunas lá. Muito legal. Eu acho que ela pode falar, assim, a respeito do que, se ela gostou ou não, porque o grupo é super legal, a gente tem interagido bastante, né, e trabalhos lindos, eu fico tão feliz, as meninas colocam lá, algumas acabam, às vezes, não colocando lá, mas me chamam nas redes sociais, também me mostram, postam e me marcam, eu acho muito bacana. E assim, dá pra você dar atenção, né, porque muitas vezes um trabalho ensinado, assim, numa live, a gente não, vocês não conseguem dar toda atenção, esse treinamento foi feito já pensando nisso, né, um treinamento exclusivo, mesmo cheio de técnicas maravilhosas aí, com toda essa didática da Thaís, e ainda podendo ter essa possibilidade de tirar as dúvidas no grupo fechado, mesmo do Facebook, né, num, é um suporte total. É um suporte total, Lili, assim, lá no grupo, quando a gente faz as aulas fechadas, até acho bem legal falar isso pra vocês, tem coisas que eu não consigo falar aqui por essa questão do tempo, principalmente, né, e lá no grupo a gente acaba detalhando um pouco mais, por exemplo, no portal, né, onde ficam os cursos, lá eu dou dicas até da limpeza, da conservação do material, a gente coloca lá da preparação do fundo, né, como que, o como e porquê se faz o fundo desta ou daquela maneira, é os produtos disponíveis, né, é um treinamento bem técnico pra quem quer, de fato, ou aprender pra dar aula, ou melhorar a qualidade do seu, das suas peças, né, da sua produção. Pra realmente vender um produto bem acabado, né, que chame atenção, que você possa ter como fonte de renda mesmo a sua pintura decorativa, você precisa fazer uma peça bem trabalhada, né, com técnicas diferentes, é tudo ensinado em detalhe mesmo, gente, são 41 aulas, divididas em 8 módulos e tem 26 técnicas, olha, tem marmorizado a seco com extensio negativo, tem o envelhecimento, extensio com gesso, degradê metalizado, extensio de estamparia com cera em pasta metalizada, pátina de demolição colorida que é lindo, eu tô falando algumas, mas são 26 técnicas em 41 aulas, gente, o preço, quando vocês entrarem no link aí que tá no título da live e o diretor colocou aqui nos comentários, quando vocês acessarem lá, vocês vão ver como é super possível, é muito bom, né, o preço, pensando que todo mundo também nessa fase difícil, se precisar, né, de um treinamento como esse, tem que ter acesso ainda a flexibilizar e deixar um pagamento mais flexível, tem isso também, tudo pensando em você, vocês vão aprender por um preço acessível, né, e podendo tirar dúvidas aí com a nossa mestra Thaís. As vagas tinham sido fechadas, agora a gente abriu de novo a vaga, então vamos aproveitar, né, quem quer se aperfeiçoar, ainda mais agora que tem um pouquinho mais de tempo, às vezes não é pra vender, mas por você mesmo que você quer fazer pra presentear, é a hora, viu, que você vai fazer o trabalho com as dicas aí da Thaís, com certeza. É verdade, né, Lili, e é bem bacana, Lili, porque acabam surgindo até outras dúvidas das meninas, né, a gente acaba ajudando, muitas, às vezes colocam ideias, daí uma se inspira na ideia da outra, e é bem bacana, sim. Ó, Rafael Padovani, opa, os meninos também, as peças do curso estão fantásticas. o Rafael tá do meu curso. Rafael, beijo, sim, os meninos e as meninas. Ô, Rafael, obrigada por escrever aqui, um beijo pra você, a Glória Peralta falou que sim, super recomendo o curso, muitas técnicas e dicas excelentes, obrigada por escrever aqui, Glória, que bom que tá te ajudando, viu? A gente, é muito importante pra nós esse retorno, não só como divulgação, mas principalmente como feedback, pra gente saber se tá no caminho certo, se tem alguma coisa pra melhorar, né, Lili? foi importante, eu te agradeço muito mesmo, viu? Imagina, a Ângela Catarina escanhou ela lá da Itália, tá perguntando se é curso online, sim, Ângela, entra no link, tá aqui no título, né, da live, diretor, tá no título da live, lá tem tudo, todas as técnicas, tudo que, é, o preço, tá tudo lá, tudo bonitinho pra você tirar suas dúvidas, e aí você vê quando você quiser, assiste lá, onde você quiser, quando você quiser, totalmente online, tá, Ângela? Dá uma olhadinha. Lili, aqui, ó, então, eu coloquei a placa já, eu fiz três, né, esse eu fiz com vocês, né, enquanto você tava falando, eu fiz esses dois, então, olha que bonitinho que ficou, e olha como já preencheu aquele espaço vazio. aí eu quero falar um pouquinho pra vocês aqui, uma dica, sobre cor, tá, gente, eu poderia ter feito numa textura metalizada a cor de tijolo, mas eu achei que a figura já era muito colorida pra fazer, na cor do tijolo, mas nada impede que em outros projetos seja feito, essas texturas, gesso, essa textura light, massas de modelagem, elas podem ser tingidas, né, então você pode fazer o tijolinho da cor que você quiser também, e aí tem uma gama enorme pra você criar nos seus projetos e fazer esses detalhezinhos que compõem, às vezes a gente precisa de alguma coisinha a mais que o papel não oferece, por ser nessa composição aqui que eu preciso, e aí a gente acrescenta esses elementos, né, o estêncil eu acho que ele complementa bem, ele é muito versátil, é um produto que tem um custo-benefício ótimo pra gente trabalhar também. É, verdade. Tá? Aqui, eu vou colocar uma borboleta, tá? E essa borboleta, eu vou fazer com uma pasta metalizada ouro. Como eu já vou fazer outros apliques da peça que também vão ser nessa cor ouro, então eu já vou pintar todos agora, tá, Lili? Ah, legal. Aí quem perguntou se ia ser pintado, aí ela vai ensinar a gente agora. Aham, vou ensinar agora. Aqui eu já deixei prontinho, olha, a dona fita crepe maravilhosa. Fiz anezinhos de fita crepe, tá, gente? Então aqui, se alguém tem dúvida ou nunca fez, né, a gente vem aqui e gruda ele sobre ele mesmo e forma um anelzinho, ó. Uma, uma, vai pra cá, né? Tô indo pro lado errado. Isso. É, uma bandejinha, ó. Tá? Aí isso eu colo aqui numa bandejinha de isopor. Por que que eu faço isso? Pra ficar mais fácil quando eu preciso pintar e eu não quero pôr a mão no aplique e nem que o aplique fique sambando na placa, né? É, ajuda. Então, ajuda. Então eu coloco aqui, ó. Tá. E aqui também, uma outra dica, porque eu vou fazer dourado só a palavra pra Deus, porque eu quero que ela fique destacada. Então eu também vou preservar aqui, ó, com a fita crepe. Ah, tá bom. Tá? Preservo aqui. Preservo aqui. Tá. E no treinamento também é bem legal que eu ensino a fazer stencil com essas pastas metalizadas, né? Que é parceiro. Sim. E eu ensino uns detalhes e um acabamento que não fica emenda visível, né? Então muita gente tem dificuldade quando faz toda a parte de baixo da peça uma caixa quadrada ou redonda e no final tem uma emenda que aparece. Então eu tenho uma dica, uma técnica que eu coloco no curso pra não aparecer essas emendas. Tem muita dica de acabamento também. É verdade. Tá muito legal. Verdade. Gente, olha, eu tô usando esse pincel. Esse pincel aqui até é do modelo anterior da Condor, tá? A Condor já mudou. Os novos são todos de cabo vermelho. Mas por que que eu tô usando esse? Porque pra pasta, pra patina cera, pra pastas metalizadas, elas só saem do pincel a base de solvente, de um diluente, né? E como eu uso muito, eu deixei esse pincel só pra isso, tá? Então ele é mais velhinho, ele é um pincel que tá mais usado, eu deixei ele só pra isso. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, também fica mais prático, não tem que ficar lavando, limpando toda vez, tá? Legal, sempre pincéis Condor, né? Que a gente ama, beijo lá pra Denise e Emery. Beijo enorme, eu quero deixar pra Denise, quero deixar pras meninas lá, todas, que sempre me atendem com tanto carinho, e a Condor é minha super parceira já há muitos, 12 anos, muitos anos, 12 anos. Melhor pincel, né? Sem dúvida. É, foi uma das minhas primeiras parcerias. Ó, gente, peguei aqui o pincel, o produto, eu tiro o excesso, pode ser aqui na própria tampinha, se o produto que você estiver usando não tiver tampinha, pode ser aqui na bandejinha, ó, tá? Tira o excesso, e aí eu venho com movimento circular ou batidinha, tá? Como vocês preferirem. Tá. Como o aplique tá bem preso aqui, eu vou fazer esfregando com movimento circular, ó. Eu gosto muito de trabalhar com esse material, porque ele dá um brilho muito bonito, ao mesmo tempo que é discreto, e ele fica pronto muito rápido, e à medida que ele tá pronto, ele já tá seco, você já pode utilizar sem problemas, tá? Sim. Thaís, tem uma pergunta aqui do Rafael. Oi. Rafael Padovani. Thaís, impermeabiliza o scrap depois de colar pra não levantar bolha antes de pôr os apliques ou o estêncil? Você impermeabiliza o scrap depois de colar? Sim. Ó, deixa eu explicar uma coisa, então, que já serve aí pra todo mundo que deve ter mais gente com dúvida semelhante. Quando eu vou fazer um scrap decor e eu pinto o fundo do meu scrap decor com PVA ou tinta até acrílica, que é uma tinta à base de água, mas que ela não tem uma proteção final, né? Algumas marcas até a tinta acrílica ela tem um brilho e ela já tem um toque meio acetinado. Mas em geral, o PVA de todas as marcas ele é fosco e ele não tem proteção. Então, como que eu faço? Eu faço todo o fundo que eu preciso fazer, aí eu envernizo tudo que eu preciso envernizar pra só depois colar o papel e começar o meu scrap decor. Por que que a gente não fez isso aqui? Porque o betume dispensa verniz e até foi ótimo essa tua pergunta, Rafael, porque eu esqueci de falar isso mesmo. Me perdoe, passou batido. Mas assim, o gel envelhecedor, o PVA metalizado e os betumes e as ceras dispensam verniz, tá? Então aí vocês podem colar direto. Mas se tiver usando tinta fosca, PVA ou acrílica precisa proteger antes, porque esse papel aqui, ele é um papel que ele não aceita água, ele não tem uma proteção sobre ele. Ele é diferente daqueles papéis de decupagem que eles são feitos em cuchê e eles têm uma proteção lustrosa, então ele aceita um verniz aguado. Esse daqui não aceita. Se jogar água aqui, a hora que passar um rolinho ou que passar um pano ou a mão, ele vai arrancar o papel, tá? Ótimo. Pode-se usar também, Lili, um verniz spray, tá? Fazer tudo e no final passar um verniz spray daí fosco ou brilhante conforme a pessoa goste. Mas algumas técnicas podem ficar prejudicadas, por exemplo, tem que ser antes de colar o strass, senão ele mancha o strass. Não recomendo por cima de tecido, fitas, eu não gosto porque endurece, fica com aspecto estranho. Então aí tem também algumas limitações, tá? Certo. Ó, agora eu vou pintar aqui, só falta o arabesquim. Ah, Maria Luísa Alexandrino, boa noite aí de São Carlos, viu? Obrigada por você estar aqui com a gente. Um beijo também para a Cris Bocni, é daqui, Cris Scrap. Ah, ó, a Cris, eu vou mandar um beijão para ela. Beijo. Ela é super amiga, ela é do nosso grupo de Scrapbooking, ela é daqui de Curitiba. Ah, que bom. Quem me segue, entra lá no meu perfil do Facebook, do Instagram depois, tem essa mesmo, esse, esse mesmo kit de casinhas, eu fiz para a Cris, entreguei no fim de semana, só que numa temática de tons de rosa, com filme dos sonhos. Ó, que legal. Tá, a gente vai ver lá. Vou para vocês fazerem. Tá maravilhosa a peça. Tá, que legal. Beijo para ela. Beijo, obrigada. Obrigada. Valéria, Roberto, Valeri, Valeri, Roberto, um beijão para você também. A Cris está, a Cris está te agradecendo. Lilia, a Valeri é minha amiga de Cambé, de Londrina, quando eu fui morar para lá, que me ajudou um monte. Valeri, Valeri. É, Valeri. Ó, gente, eu gosto bastante quando eu termino a pintura de passar um pincel só sujinho aqui no laser também, porque aí ele fica com um aspecto de melhor acabado, não fica assim, aquele laser escuro e começa a peça brilhante. Ele fica com uma patinazinha, tá? Eu gosto bastante. Tá. Aqui eu vou fazer isso já, mas eu vou deixar esse aplique aqui que a gente já vai pintar ele de outra cor. Peraí. Dessa forma assim fica bem mais fácil, né, de pintar todos os apliques, já fica mais prático. Fica mais prático. Peraí que eu quero soltar ele aqui. Rosimeire Chiarelli, está ficando lindo. É que bom, Rosimeire. Depois que fizer, quem usar essas técnicas da Thaís, deixa a Thaís ver, né, coloca lá, marca Thaís no Facebook, Thaís Rocha, né, marca o arte que faz também. Então, adoro que me marque, tá? Tem gente que me pergunta, ah, você não vai ficar chateada, se acha ruim se eu te marcar? Não, acho ruim, pode marcar, eu adoro. Inclusive, eu tenho álbum no meu perfil só de peças que as alunas me marcam, que fazem. Muitos vídeos, né, Lili e Duarte que faz, que foram feitos. Sim, muita coisa. bacana. Gente, ó, o que que eu vou fazer aqui? A minha borboletinha tá pronta e eu já vou colar ela, tá? Deixa eu só colocar a bandejinha aqui, porque ela é dessa peça. Então, virei a borboleta, vou pegar aquele rolinho que tava no pacotinho, lembra? Lembra. E ele ainda vai continuar aqui no pacotinho. Tiro ele aqui, vou colocar aqui um pouquinho mais de cola. Sim, depois, quem chegou agora não tem problema, viu? A live fica aqui na página, depois vocês assistam, conseguem assistir desde o início, tá? Lili, aqui tem várias formas. Tem uma coisa que me deixa triste quando eu vejo as peças com aquele brilho de cola, porque pôs cola demais, na hora de colar vazou tudo. Então, eu tenho um cuidado e uma neurose com isso, porque eu acho que prejudica muito o acabamento, sabe? Sim. Então, eu tenho duas formas que eu faço colagem, tá? Que é assim, uma delas é você espalhar a cola aqui na bandejinha ou num pedaço de EVA e você vira e carimbar o teu aplique, tá? Você carimba, aí ele fica com um pouquinho de cola na parte de trás, só o suficiente, e você cola. mas o que eu prefiro que eu tenho feito mais é passar aqui e aqui eu passo com esse mini rolinho porque ele não acumula material, então ele fica com uma camada fininha, ó, de cola, né? E aqui, quando eu colocar onde eu quero, né, onde tá programado, ó, ele não vai ficar com a mancha com o extravasado de cola, tá? Ah, legal. Eu só vou virar aqui porque ele não tá torto. Não. Boa dica também. Ó, colei, pressiono, bem, e essa nossa peça já está pronta, tá? Aham. Então essa é a primeira que já está pronta. Agora nós vamos pra segunda que é a do meio. Tá. Olha, vamos mandar um beijo pra Ana Cátia Santos lá de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Amo São Sebastião, saudades aí de São Sebastião. Beijo pra você, Ana. Que bom que você beijos. Obrigada por estar aqui com a gente. Ó, aqui eu vou colocar também o pouquinho tempo que fica, tá, gente? Fora do saquinho já é tempo suficiente pra perder o rolinho. Depois a gente não consegue reverter. Aqui, Elili, o que que eu quero fazer? Na placa original, eu vou mostrar pra vocês, é, até um detalhe antes, né, senão eu vou esquecer de falar. Vocês viram como é elaborada? Olha como ela tem vários detalhes, né, ó, tanta coisa, só que ela é um projeto rápido, apesar de tudo, tá? Ela é um projeto bem rápido. Vocês conseguem visualizar que na palavra florescer tem um brilho? Sim, eu também. Tá vendo? Eu usei um PVA metalizado, tá? E daí eu quero agora pintar o aplique, esse daqui, o Deus vai fazer do seu deserto um jardim. Então, agora eu vou mudar a fita, vou preservar ao contrário, né, pra não borrar onde tá dourado. Então, pego a fitinha crepe aqui, só mudo, ó. E aqui, eu vou pintar de vermelho, só que assim, Lili, eu não vou pintar direto com o PVA metalizado. Vou explicar por quê. porque eu quero um vermelho bem escuro. Então, como eu quero um vermelho bem escuro, eu vou pintar, vou por aqui mesmo, peraí. Eu vou pintar primeiro com o PVA laca rubi, que é um vermelho bem fechado, e depois eu só vou dar o brilho com o PVA metal, tá? Por que que a gente faz isso? Porque, em geral, várias cores de PVA metalizado, elas acabam sendo transparentes, porque pra que ela seja metalizada, ela tem que ser transparente. Se colocar pigmento de tinta fosca, ela vai perder o brilho metalizado. Então, o que acontece é que não tem como evitar essa questão, né? Então, eu vou primeiro fazer um fundo com uma cor próxima, que é esse vermelho escuro, e só vou dar o brilho com o metalizado, tá? Sim. Apesar que nessa cor, especificamente, se eu usasse direto, dá certo também, porque ela é uma cor fechada. Mas se eu pegasse um tom de rosa bebê, um tom de champanhe, um tom de azul claro, fica aparecendo MDF embaixo. Ele não dá cobertura, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse daqui, esse outro arranjinho aqui, ó, ele também vai ser vermelho, tá? Esse aqui. Então, eu já vou fazer os dois, olha lá. Puxo aqui no mini rolinho. Quando puxar, Lili, é sempre bem importante não deixar acúmulo, sabe, ó? Ah, tá. Isso é importante mesmo. Ó, pinto, e aqui também, ó, já puxo. Thaís. Oi. A Joyce Cristiane, oi, Joyce, querida, tudo bem? Ela escreveu, quando fica excesso de cola, eu passo um pouquinho do mesmo verniz que usei na peça em cima da cola com o pincel. O brilho da cola some tudo. Algumas marcas dão certo, sabe, Lili? Mas nem todas. Uma coisa que eu faço às vezes também, até acabei não falando pra vocês, às vezes a gente cola, e digamos que ficou ali um pinguinho, eu venho com um pincel seco e dou uma limpadinha, sabe? Tá. Então também resolve. Mas é ótima essa dica também, porque o que a gente puder fazer em prol do acabamento da peça, né, pra que a gente deixe um bom acabamento. Verdade. Então, aqui, Lili, eu não vou nem lavar o meu rolinho, tá? Eu vou deixar ele aqui de lado, que eu já vou passar o metalizado, só vou aguardar secar, seca bem rapidinho. Enquanto isso, vou deixar aqui de ladinho, peraí, eu vou mexer, só falta isso, na verdade, como passa rápido, né, já estamos acabando. Eu vou, eu vou fazer esse 3D aqui, tá? Sim. Porque a gente não precisa ligar o secador. Então, vamos lá. Pra fazer esse 3D, eu recorto do papel as flores. Uma coisa que eu quero falar sobre recortes, muitas vezes, quando a gente trabalha com scrapbooking, a gente faz esses recortes deixando uma bordinha branca, porque existe uma classe de produtos no scrapbooking, de recortes e apliques, chamado die cuts, e eles têm uma bordinha ao redor do desenho. Isso facilita quando a gente vai fazer algumas sobreposições. mas aqui, como eu quero um 3D, esse corte tem que ser rente, tá? Eu não posso deixar essa bordinha, porque senão, ele não vai parecer que é um 3D, ele vai ficar com aquela sobra ao redor. Então, aquela bordinha é legal no scrapbooking, aqui, pra nós, não, tá? Então, sempre quando eu vou trabalhar flores, gente, eu gosto de bolear, tá? Então, o que que é o bolear? É uma base dura de EVA, como essa daqui, ó, é um EVA bem larguinho, tá? Eu coloco a flor, nesse caso, eu vou colocar a flor, eu posso colocar virada pra fora, porque normalmente as pétalas são pra fora. Tem gente que gosta mais viradinha pra dentro, gordinha, isso é muito da preferência, eu prefiro pra fora, tá? Então, eu venho aqui com um boleador, eu gosto de boleador de metal, tá? Ele não marca o papel, não estraga, e eu gosto dos boleadores grandes, porque ele não amassa. Então, eu venho aqui na figura, metade do boleador pra dentro da borda da figura, metade pra fora, e movimentos circulares também, ó. Vai boleando. Oi? Vai boleando, assim, né? Até gostoso. Isso, olha que diferente, né, gente? quando eu não boleio e quando eu boleio. Olha como ele já tá com o formato aqui, né? Com o gordinho. É, Então, ele tem bem aparente aqui, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer, quando tem folhinhas, eu seguro lá pela folhinha, ó, pego um agulhão, se você não tem um agulhão, você pega um palito de churrasco, um palitinho, o que você tiver, e eu dou uma dobradinha assim, ó, eu aperto essa folhinha e ela vai ficar com o formato de folhinha, ó. Sei. Tá? Fica com o formato dobradinho mesmo, então eu aperto todas elas, isso dá movimento, sabe, Lili? Isso deixa a peça mais realista. Fica mais vivo, né? Isso, olha como fica bonitinho quando a gente coloca lá, né? Dá pra ver que tem profundidade, que ela tá, de fato, em relevo. Eu vou fazendo nessa agora, tá? Tá. Rose Speglisch, acabamento é tudo, sim, Rose. É tudo mesmo, a gente sempre presta atenção no acabamento, tem que prestar, né? Um beijo, Rose. A Rose foi minha aluna também, Lili. É. Um beijo pra Thelma Rovere também, viu? Boa noite pra você, Thelma. A Rose foi sua aluna? A Rose foi. Legal. Legal, né? Vários admiradores seus aqui, a gente pede pra quem estiver gostando, por favor, que admire essa diva ruiva, manda coração pra ela, mas enche aqui de coração, ó, vermelho, como o cabelo dela. Ruiva agora, Lili, que eu dei uma uma manutenção, porque eu tava igualzinha a mortícia da família, meu cabelo tá ficando branquinho, né, por causa dessa minha idade jovem, e aí eu tava desesperada aqui, falei, não, ninguém merece, preciso pintar esse cabelo. Mas vai ser sempre nossa diva ruiva. É, deu brinco que eu fui lá ser ruiva de nascença de novo. Ai, que barato. Lili, ó, aqui, pra fazer esse relevo da florzinha, é, tem gente que usa pedacinho de EVA, tem gente que usa fita banana, tem gente que usa os diversos materiais, pedacinho de isopor, papelão, tá? Eu gosto muito, pela questão do movimento e poder trabalhar a altura, do silicone transparente, tá? Tá. Esse daqui é da Tecbond, é um silicone que eu uso muito pra arte francesa. Ah, verdade, é um produto incrível mesmo. Muita gente usa e elogia demais. É Tecbond, né? Tudo que é Tecbond é formidável. É, maravilhosa. Até esse daqui, eu nem sei se ainda tá com essa embalagem, porque quando eu comprei uma época, eu fazia estoque, eu fazia muita arte francesa, eu comprava de 10, 12. Aí, esse aqui é um dos últimos que eu tenho ali que eu tô usando, mas é super bom. Então, como que eu faço? Ó, eu venho aqui atrás e posiciono umas duas bolinhas altas mesmo, assim, ó, do silicone. Tá. Tá? Tá. Duas, três bolinhas, mas não pode ser muito perto da borda, senão a hora que eu vou apertar aqui, ele vai transbordar, tá? Então, ó, eu posiciono lá onde eu quero colar, ó, só posicionei. E daí, bem delicado, eu venho aqui acertando a altura, deu o aperto mais no meio e eu deixo a florzinha mais no formato, assim, ó, inclinadinha, sabe? Tá. Ela fica muito pra cima. ó, aí ela fica bonitinha aqui. Sim, já tá lá no relevo, ó. Olha lá. Tá? Sim. E agora eu vou fazer a colagem do outro. Ai, que legal. Lili, fiquei feliz que você falou o meu nome, ai, o que eu comentei, ah, Rose. Você é uma querida. Que bom que você ficou feliz, viu? Um beijão pra você. Ah, um beijo pra Elaine Brum, que eu vi que tá aqui. Elaine lá de Taubaté, tive o maior prazer de te conhecer ontem lá, ao vivo no YouTube, que agora a gente tem o Arte que Faz com Você, terça-feira que vem, às 18 horas, de novo, lá no nosso canal do YouTube. Eu vou tá lá, eu entro e converso com vocês, eu sou eu, e quem, quem entrar lá pra conversar comigo, a gente conversa sobre tudo aí, da pandemia, o que vocês têm feito, troca ideia. E ontem tive o prazer de conhecer a Elaine Brum, lá de Taubaté, que entrou, conversou comigo, a Ângela, lá da Itália, também entrou, conversou comigo, a Marcia Carvalho. Assim eu vou conversando, vendo os rostinhos de vocês. Então, Elaine, é um prazer, viu? Beijão pra você, querida. Eu vi esse projeto, achei muito chique. É chique, né? É chique. Ó, gente, a rendinha, a única dica que eu tenho, quando vocês cortarem aqui pra fazer o acabamento, precisa, selar esse ladinho com cola branca, tá? As extremidades, porque senão ela fica desfiando. Muita gente sela com isqueiro, eu não gosto, tá, Lili? Porque deixa preto e às vezes derrete, porque a renda é sintética. Então, eu prefiro a colinha mesmo, tá? Eu já passei pra facilitar. Aí, aqui, eu gosto de colar fitas e rendas com colinha de silicone, ó. Então, eu faço um fiozinho com a colinha de silicone, um fio fininho, tá, gente? Não pode ser muito grosso, porque se a gente fizer grosso, ele vai passar por cima da rendinha. Aqui no cantinho, eu até acho que ficou grossinho. Vou até tirar um pouquinho aqui, tá? E põe a rendinha. É, aí eu venho, ó, e posiciono a minha rendinha lá. Ó. Fica tão bonitinho quando põe renda, florzinha, tudo de bom. Pode pôr flor de crochê. Sabe essas florzinhas pequenas de crochê? Ah, Lili, eu estou fazendo crochê. Ai, não é que eu vi? Parabéns, viu? Você é cheia de dots mesmo, viu? Fiz um jogo de suplá super colorido, lindésimo. Eu fiz um zézago. Vou terminar essa semana um tapete pra Mariana. Ah, que linda, hein? E eu me inspirei, Lili, de verdade, no Arte que Faz. Ah, viu? Porque toda vez eu ia aí, tava a Márcia Rezende, tava a Cláudia Stolf, tava todas as meninas, daí eu ficava assistindo nelas gravarem antes de mim, às vezes. Falei, não é possível, eu tenho que aprender isso aí. Que bom que você se inspirou. Pô, mãe. Pela foto que eu vi, tá lindo, viu? Depois que você acabar, você tira a foto e mostra pra gente, hein? Que a gente quer ver. Vou mostrar assim, tá? Olha, Lili, aqui ficou um excesso, como eu previa, eu tirei ali com o pano e já tá tudo certo, tá? Então, olha que linda que já tá essa. Ai, tá linda mesmo. Eu vou, vamos continuar, só pra, já tá finalizando aqui, eu só quero passar o metalizado. Aqui, Lili, eu não vou lavar o rolinho. O que que eu vou fazer? Porque o tom que eu vou usar também é vermelho, sabe? Então, eu vou tirar o excesso nesse papel toalha que tá aqui, ó. Vou tirar o excesso dele pra eu não ter que umedecer o meu rolinho. E aqui, eu já vou colocar o metalizado. Peraí. E a placa vai ficando mais linda ainda, né? Ah, eu vou aproveitar pra falar de novo da Loucas por Caixa. Gente, quem tá faltando material precisa de tinta, pincel, carimbo, estêncil, MDF variados, lá tem os recortes também em MDF. Entra no site da loucasporcaixas.com.br que tem tudo lá pra vocês. Entregam direitinho e vocês, o que precisarem, às vezes cola, tesouro, tudo pra artesanato, faz uma compra só. Eles têm sempre, assim, promoções. Então, entra no site que vocês vão vendo. Lá, semana por semana, lá tem promoção e é uma equipe muito bacana. nas nossas parceiras, aí a gente tem maior confiança e indica pra vocês. E o faltou material de artesanato, entra na Loucas por Caixas, tá? Fica a dica. Beijo Marina, beijo Eneida, as lindas lá da Loucas por Caixa que a gente ama. Ó, Lili, já passei o metalizado, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar o brilho aqui pra vocês. Olha que bonito. Ó, nossa, fica bonito mesmo, hein? É, já passei, daí agora também vou deixar ele secando aqui, porque aí a gente já vai poder colar esses apliques. Tá. E agora, só o que falta, na verdade, é a gente trabalhar a base, tá? Pra gente finalizar. Tá. Ó, a base, ela já tá praticamente seca. Eu vou precisar ligar o secador um pouquinho, se você quiser dar seus recados aí enquanto eu seco, porque só tem uma aqui, tá? Tá bom. Aí, vou pedir para o diretor deixar a câmera em mim, que ela vai ligar o secador. Isso. pra conversar com vocês. Eu vou mandar alguns beijinhos aqui. Suzana Henrique, de Nova Friburgo, obrigada por estar aqui com a gente. Silvia Melotti, como eu falei, né? Luísa, Alberto Vicks, um beijo. Maria, a gente com a Tavares. Ah, que legal. Beijo pra Catarina, nossa amiga, ela é do seu filho. Eu te amo agora, né? Obrigado, Taini. Beijo pra você também. Gente, esse link que tá aqui no título da live é do treinamento especial que a gente fez com a Thaís Rocha pra vocês. É um treinamento lá exclusivo que a gente já tinha lançado ano passado, né? E as vagas são limitadas pra Thaís conseguir dar todo o apoio, suporte pra vocês. Agora a gente abriu de novo as vagas, então estão lá abertas as vagas pra fazer esse treinamento totalmente online, tá? E aí no link, vocês clicando, vocês ficam sabendo de todas as informações. Preço, forma de pagamento, é bem facilitado, preço bem acessível. São 41 aulas, gente. Tem 8 módulos, né? Então são 41 aulas, é com 26 técnicas. É uma peça mais linda que a outra. E a Thaís vai ensinando com essa calma dela, essa didática, tudo em detalhes, com aquela câmera maravilhosa do Marcelinho. Então vocês veem lá o close, né? Absoluto lá. Então foi um curso feito com o maior carinho, o maior capricho pela Thaís, bem elaborado pra quem quer se aperfeiçoar na pintura decorativa ou você quer fazer pra você presentear, pra toda a família, pra você mesmo e quer saber mais, né? Mais técnicas da pintura decorativa pra você também que quer se aperfeiçoar pra vender, ter um acabamento perfeito, né? Saber também ter o conhecimento de mais técnicas é perfeito, gente. Então, ó, entra no link que tá no título da live, sabe? Lá fica sabendo de todas as informações, mas é super recomendável porque foi feito com o maior carinho, o maior capricho por essa diva ruiva aí que vocês tanto admiram e a gente também porque ela sabe tudo, gente. É muita técnica e cada peça, assim, quando ela ia fazendo, a gente via o amor que ela colocava, o capricho, tudo pra vocês aprenderem mesmo, né, Thaís? Ah, Lili, com certeza, né? Eu sempre vejo um pessoal falando assim, ai, mas aí eu não sei o pulo do gato, quem me conhece sabe, nas minhas aulas não escondo nada, tudo que eu sei é passado com o aluno na íntegra mesmo, na prática, eu tenho a maior satisfação de capacitar as pessoas pra dar aula, de capacitar as pessoas pra vender, eu tenho isso pra mim, o meu propósito de vida é ensinar, né, eu não faço isso pra, eu quero dar aula pra ter uma fonte de renda, eu quero dar aula pra ter uma fonte de renda, mas pra mim é a satisfação de ver as pessoas prosperando também, sabe? Isso, isso, não cometerem os mesmos erros que você já, né, pode ter cometido, né, assim, na toda a sua trajetória, você já passa o pulo. Algumas pessoas falam pra mim, ah, mas tem algumas técnicas que eu já sei, ou que eu acho no YouTube, ou que eu vi na internet, sim, sempre vai ter, porque tem técnicas que são básicas, né, a gente não tem como fugir, só que qual que é a diferença? É que ali já tem todos os atalhos, né, do que fazer, e eu falo do que não fazer também, né, Lili, porque eu já errei muito, já perdi muito material, já comprei muita coisa desnecessária, Então, assim, a gente já sabe o caminho das pedras, né? Então, aí, essa é a grande sacada, é vocês já terem pronto aquilo que eu levei há anos pra aprender. É, e todo o diferencial de contar com o apoio dela lá, tirar todas as dúvidas num grupo fechado no Facebook, então fica ela totalmente em contato com a Thaís, mostrando as peças, tirando dúvidas, dando ideias, é muito bacana, gente, é assim, um treinamento exclusivo mesmo que tem que aproveitar que foram abertas aí as novas vagas aí pela Thaís, tá bom? Nessa época aqui de pandemia, a gente sabe que tá tudo muito difícil, mas se você tem mais tempo e quer aprender, né, num treinamento realmente muito caprichado, vale muito a pena. E quando você clicar no link e você for ver todas as condições lá, você vai gostar mais ainda, porque tá muito, muito bom o preço, é facilitado, aí você vai ver o que eu tô falando. Me dá razão. Uma coisa que eu queria falar, duas coisas, na verdade, senão a gente vai acabar e eu vou esquecer. Primeiro, quando eu fui fazer as peças, eu tomei o cuidado de escolher oito peças diferentes, né, são todas diferentes. Então tem placa, tem caixa, tem pallet, todas são diferentes. E também eu escolhi todas as técnicas diferentes, algumas se repetem em uma ou outra peça, mas além das técnicas diferentes, as combinações de cores diferentes, né, pra que realmente cercasse todo o treinamento com a maior variedade possível, né, Lili? Então, assim, é, eu fiz com muito amor, realmente, quem quiser ver, também tem duas peças que já estão postadas lá no meu blog, taísrocha.com.br, tem outras peças minhas lá também, e a outra novidade que eu queria contar é que, depois de muitos pedidos também, o pessoal me escreve bastante, eu vou liberar o grupo do Facebook, que é o Pintura Decorativa com Thaís Rocha, pra que todo mundo tenha interesse em aprender, que queira ver algumas dicas, eu vou centralizar os vídeos lá também, fotos, inspirações, vamos trocar algumas ideias, o pessoal vai poder postar os trabalhos, então pode procurar aí na busca do Facebook, Pintura Decorativa com Thaís Rocha, pede pra entrar, que depois da live, com calma, entre hoje e amanhã, eu vou liberar o grupo pra todo mundo, tá? Oba! Boa! Boa novidade! O grupo de alunas continua exclusivo, tá? Fechado, onde as alunas do curso têm uma atenção diferenciada em toda assessoria e mentoria pra fazer essas peças. Alunas e alunas, senão o Rafael vai brigar comigo. Não, Rafael, não fica triste, não. É alunas e alunas, isso mesmo. Ó, e totalmente online, agora que não pode sair de casa, você faz tudo a hora que você quiser, quando tiver um tempinho, vai assistindo as aulas aos poucos, são 26 técnicas, gente, em oito módulos, 41 aulas divididas em oito módulos com 26 técnicas e feito aí pela Thaís Rocha, nossa diva. Ah, eu fiquei muito feliz. Foi um segundo esse curso pra mim, eu tô bem feliz. Lili, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar a opção, naquele outro pallet, eu fiz o mesmo craquelê, só que eu escureci depois, então, eu não sei se eu vou conseguir mostrar por causa do foco da câmera, mas em alguns lugares, se talvez dê pra ver, que ele tem umas, uns quebrados aqui, ó. Ah, tá. Bem escuras, tá, porque eu envelheci no craquelado depois de pronto. Então, eu vou fazer aqui pra vocês e depois fica aí a sugestão de fazer branco, que é um off-white, é um branco acinzentado, um branco não muito aberto, deixar um envelhecimento leve, eu vou fazer um envelhecimento leve pra vocês verem e no final eu vou carregar o envelhecimento. Tá. Então, assim, qualquer forma que você deixe vai ficar bonito, aí depende da preferência de cada um, tá? Isso. Então, aqui o que que eu fiz? Pintei o fundo com PVA café, um rolinho, sequei, lembra no comecinho da aula que a gente passou o craquelador de PVA aqui? Sim. Ó, ele fica com esse aspecto de invernizado, já tá tudo sequinho também, e agora eu vou passar o PVA off-white, que é um branco, um branco não tão branco, é um branco vintage, tá? Então, pincel macio, aqui tem que carregar o pincel, porque a gente não pode ficar indo e vindo, tá? Então, como que eu faço? Ó, eu tenho que ir, aliso, e ali naquele, onde eu passei por primeiro, já não mexo mais, tá? Tá. Aí aqui eu carrego de novo, mesma coisa, ó, venho da onde eu parei, dou uma alisadinha, mas eu já não posso ficar voltando. Se eu ficar voltando, ele não craquela, ou ele craquela de forma, de uma forma feia, sabe? Ele não fica o veio bonitinho. Tá. E aqui embaixo, dependendo da altura que a peça for pendurada, também é importante, tá? Eu passar pra seguir o mesmo efeito, né? O mesmo padrão. Aqui eu vou passar menos. Lili, essa técnica, ela tem mil variações, tá? Eu posso fazer os meus veios na horizontal, eu posso fazer na vertical, eu posso fazer em formato de casquinha de ovo, eu posso fazer isso daqui com craquelado largo, craquelado estreito, só variando a forma como eu aplico o produto. Tá. Lá no treinamento tem uma peça que é o... uma tábua de café. Sei, é linda. É, ela é inteirinha craquelada, tá? A tábua tá incrível. E lá eu ensino todas essas diferenças também de como craquelar de cada forma, do porquê, o que que dá certo, o que que dá errado, tá? Uma coisa aqui que vocês precisam ter muita atenção, o nome do produto é craquelador de PVA, porque eu só posso craquelar PVA, tá? Eu não posso craquelar. PVA metalizado não craquela, tinta acrílica não craquela, tá? Então, isso é um detalhe bem importante. Sim. Ele já craquelou. Aqui, ó, só de ir secando, ó, ele já começou a craquelar. Olha lá, sim, muito legal. Aham. Prático, né? É, pôs o dedo aqui do lado, mas depois eu conserto. Eu vou deixar esse aqui de ladinho agora, e agora a gente vai fazer as últimas colagens pra gente encerrar. Ah, vamos ver a finalização. Ah, gente, quem estiver gostando, manda aqui coração pra Thaís, por favor. Enche a gente de carinho, eu tô carente, a Thaís também. Estamos carentes na quarentena. Carente de um abraço, de um beijo, né? É. Agora, eu achei assim, ó, essa história de live à distância. Estou sentindo falta do Marcelinho. Ah, e a gente também, porque não tá tendo tanto... Estou sentindo falta da Cátia. A Cátia é maquiadora também, então sei, tá na casa dela. Dá falta, né? Estou sentindo falta do cafezinho da Lili. Cafézinho da Lili. Aquela rosca. Que não é nosso, né? É meu. O meu diretor. Ah, o diretor é seu? Olha lá, Paulinho, diz que você é dela. Estou me sentindo prejudicada com essa live à distância. Não, mas logo, logo vai voltar ao normal, você vem para o São Paulo e a gente vai fazer, tá? Vou sim, mas verdade, saudades da Camila, de todo mundo, nossa. Ai, dá mesmo, viu? Nem para. Tempo, né? A outra vez que eu fui foi em novembro, então olha já, é um tempão. Tempão. É. Lili, vamos montar esse daqui, então. Esse aqui eu vou virar para mim, porque se não eu corro sérios riscos de deixar ele torto. Tá. E daí eu já mostro para vocês. Então, carreguei lá a colinha no meu rolinho que eu tirei do saquinho, aplico no verso do aplique. Esses apliques que são bem fininhos, eles têm um corte muito delicado, essa é a melhor maneira, porque eles não têm nem superfície, ó, para a gente pingar a cola. Tem. Tá? Tá. Esse daqui, eu já tinha visto antes, né, a posição que eu queria colocar e eu quero colocar ele aqui, ó. Sim. Coloco. dou uma pressionadinha e ele tá colado. E agora esse daqui, que é o arabesco, esse arabesco que eu coloquei, ele vai ser a base das minhas flores, ó. Ah, tá. Vai ficar linda. Ó, isso aqui, ó. Então, eu pressiono. E aqui eu já posso fazer a composição das flores. Então, eu sempre faço assim, ó. Vou colocar a grande aqui, essa rosa aqui mais pra cima e aqui tem uma branquinha, tá? Tá. Essas flores, eu gosto de colar com a cola branca mesmo ou a cola de silicone. Sim. É, a gente gosta de usar cola quente, eu não tenho muito hábito, tá? Vai na de silicone, né? É, coloco, eu coloco mais a branca e a de silicone, que eu gosto. quanta saudade, Ruiva, eu aqui aprendendo mais com você, obrigada, é a Lucy Cardinelli, beijão, Lucy. Lucy, um beijo, minha carioca aí, querida. A Lucy, quando eu fui fazer os works lá no Rio, fiquei na casa dela, a gente passeou tanto no Rio de Janeiro, a Lucy é uma amiga, assim, de muitos anos, uma pessoa maravilhosa, ramo de paixão mesmo. Ah, que legal. Muito bom ver tanta gente querida aí me assistindo, nossa, ficou emocionada. Eu te adoro. Olha, Lili, aqui vai depender de um tempinho de secagem, né? tá. Mas, ó, ela tá pronta, tá? O que que dá pra complementar? Eu vou mostrar aqui, eu não vou fazer porque é um trabalho demorado e não tem segredo, tá? Mas você tá vendo que eu coloquei strass nela aqui, ó. Ah, é, dá pra colocar strass, verdade. E pra ficar discreta, eu coloquei o strass vermelho, da mesma cor, só que o strass tem que ser colocado um a um, pingando uma colinha, então demora bastante, eu vou deixar isso de lição de casa, pra quem quiser. Tá bom. Tá? E aí, agora só falta a gente terminar essa que vai ter a frase, ó. Essa daqui que vai ter a frase, a frase já tá sequinha, vou tirar aqui do ladinho, só um minuto. Sim. Ah, pessoal, quem chegou agora, não tem problema, depois vocês assistam do início, porque a live fica aqui, tá bom? Na página. Aí acabou, você começa a assistir, continua compartilhando com os amigos, tá? Isso. Compartilha aí, quanto maior o alcance, é super importante pra nós também. aí eu tô pensando, Lili, eu tô querendo gravar umas dicas também pro pessoal pra colocar no Instagram, pra colocar aqui no Face, no YouTube. Sim. Aí se eu perceber também que tem bastante procura, que o pessoal tem interesse, aí eu vou colocar várias coisas novas aí. É, isso aí. O pessoal... Pra gente ir fazendo arte pra passar esse tempo de uma forma mais agradável, né? É, vamos fazendo arte, aprendendo técnicas novas, né? Aí tá pensando em fazer algum trabalho artesanal, não fica só no pensamento, vai lá, se arrisca, né? Termina aquele trabalho que você deixou encostadinho, ali agora é a hora, gente. Depois você, quando tudo voltar ao normal, você dá, apresenteia uma pessoa querida, ou já vai fazendo pra sua mãe, pra sua tia, não é? Ou adianta as encomendas, né? Pra depois não sair correndo, vai deixando tudo, mais coisas prontas, né? Mais peças prontas. Exatamente. Pra ocupar a mente também. Olha como ficou bonito o destaque que deu aqui a palavra Deus de uma cor diferente. ficou lindo, Thaís, ficou mesmo. Eu também gostei. Aqui, obrigada. Aqui, ó, ficou lindo. Só pra, um detalhezinho de composição, né? Pra vocês poderem fazer sozinhos também, eu gosto muito que vocês tenham autonomia, né? Pra fazer e não sozinha. aqui. Aqui eu usei o vermelho, então eu não quis colocar essa flor vermelha, por exemplo, aqui muito próximo, ó, porque não está. Então eu preferi deixar, ó, vamos deixar as clarinhas, ou a rosa, as que tem o vermelho mais distante, tá? Sim. Então eu vou só colar aqui. Kátia Escanhoela, sobrinha da Ângela, tudo bem, Kátia? Conheci sua tia, amei, é, é, pelo, pelo YouTube, né? Consegui ver a carinha dela, amei, beijo, Kátia. Muito legal isso, né? É. Tá longe, mas tá perto. Sim, a Cris Bocnia adorou o detalhe desse deus dourado, amei o detalhe do deus dourado, é muito bonito mesmo, viu? Ficou bonito. Vocês também vão tendo essa base, nessa ideia, vão fazendo do jeitinho de vocês, quer usar outra cor, coloca aí, né, imaginação, fica muito bonito. Ah, Lili, uma coisa bem legal do curso também é assim, ó, por exemplo, a gente tem uma caixa lá que foi feita num tom de rosa, eu vou colocar pra elas agora, essa semana ainda, a mesma caixa com as mesmas técnicas feitas em tons de verde. Ah, que legal, lá no grupo fechado, né? Pra que elas tenham ideias, né? Que legal. Tá, tá lindo, tá isso. Tá? Tá. Então agora eu vou mostrar pra vocês a finalização, tá? Então como que é essa peça? Oi? Já tem as três, né, agora? Já tem as três, ó. Deixa eu colocar aqui primeiro, ó, já tem as três, e a base. Então eu vou deixar essa daqui clara, vou explicar pra vocês como eu fiz o envelhecimento, né? Tá. E na verdade fica aí de opção. Claro. Ó, às vezes é difícil de encaixar porque a gente pinta, né? Aí tem que dar uma lixadinha às vezes por dentro. Acabou que encaixou, mas quando não encaixa, ó. E aqui, Lili, esse, esse aqui tá mais soltinha, peraí. Isso aqui a gente cola no final, tá? Tá. Precisa colar. Só quero alinhar aqui porque tá soltinha, mas dá pra ter uma ideia, ó. Senão vou ter que ficar fazendo uma força. Sim, tá dando pra ver. Qual que é a diferença, ó? Esse daqui eu pedi pra me mandar com pino de madeira, que é igual eu fiz a da Cris, tá? Então aqui é pino de madeira, ó. Tá. Como é uma madeira bonita, já é uma madeira polida, eu não vou pintar porque eu acho que casa bem no estilo da peça, mas quem gosta poderia fazer dourado, por exemplo, tá? Então olhem a diferença da peça com a base clara que combina também com os tijolinhos, combina com as flores que são mais claras e aí eu tenho ela nessa base mais escura, não vou conseguir pôr as duas aqui, eu acho, tá? Mas a gente já dá pra ter uma ideia, ó, na clara e agora na escura, ó lá. Ah, sim, aí escolhe. Tá, com outro tipo de puxadorzinho, né? Isso, com metal, ah, o puxadorzinho, uma diquinha também aqui, ó, é um puxador ouro velho e eu comprei um daqueles cartelas de strass, só que não é um strass, é uma bolinha dourada, ó, e aí, um parafuso. Sim, ah, que legal. Então aí, ó, temos essa que então é mais escura, que é bem envelhecida e aí eu tenho essa que é a craquelada mais clara. Pra envelhecer, ele não tem segredo, é pincel de cabo amarelo, de cerdas duras e eu apenas passei o betume. Tá, passinho, né? Passinho, é só isso, tá? Não tem nenhum outro segredo. E era isso que tá concluída na sua união. Ah, agora vai pra você, deixa eu ver o seu rosto. Ah, parabéns. Que lindo, o pessoal adorou aqui. Depois você vai ler os comentários? Depois eu vou ler os comentários, como é de costume eu sempre respondo, tá, gente, o que dá, ou eu curto a maioria dos comentários, às vezes eu demoro mais de um dia, porque normalmente é muito volume, mas isso também é uma coisa assim, gente, que eu faço questão, todo mundo que acaba comentando nos meus posts, no Facebook, às vezes eu demoro um pouco. É, mas mora. Agora, meus filhos estão com aula online, um de manhã, outro à tarde, meu marido também tava na correria, eu com encomenda, sem ninguém pra ajudar a cuidar da casa, que eu acho que é a realidade da maioria agora, nessa época, né? É a realidade da maioria, verdade. Aí eu tô assim, sambando lá e cá, mas eu tenho muito... Ah, mas tá conseguindo, né, da conta, né? Sim, por todo mundo que escreve, né, e todo mundo eu respondo, tá? Pode me escrever lá, que às vezes eu demoro um pouquinho, mas todo mundo eu respondi. Ah, obrigada a todo mundo que participou aqui, que amou, que mandou coração. Logo, logo, ativa a ruiva volta aqui, a gente já matou um pouquinho da saudade. Vamos falar de novo, pra quem se interessa pra ter um treinamento mais elaborado com a Thaís, entra no link que tá aqui no título da live, tem todas as informações lá, as técnicas, tudo bonitinho, pra vocês que se interessarem, né, poderem saber de tudo e realmente adquirir esse treinamento totalmente online e super caprichado da Thaís Rocha, viu? Né, Thaís? Isso, gente, quem tiver interesse, se alguém também tiver alguma dúvida, quiser me escrever no particular, pode me escrever, né, a gente também tem o depoimento de todas as meninas que fazem o curso, eu posso passar pra vocês, a maioria deixou em aberto, e a gente pode ir trabalhando dessa maneira, né, quem tiver dúvida, vou esclarecendo. Tá bom. Thaís, fica bem aí em Curitiba, um beijo pra toda a sua família, é sempre muito bom ter você, mesmo que seja assim de longe, né, seu talento, tudo seu, né, que a gente ama, matamos um pouquinho da saudade, mas olha, muito, 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 muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Lili, quero agradecer você, todo mundo que assistiu, muito obrigada, todo mundo que tá aí também, diariamente, me acompanhando nas redes sociais, né, que acaba me seguindo, acompanhando o meu trabalho, eu agradeço muito, fico muito feliz, é muito importante pra mim a presença de vocês também, viu? Obrigada, querida, fica bem aí, tá com muita saúde, a gente vai se falando. Obrigada, gente. Mas muita saúde e sucesso aí pra você. Beijo. Pra vocês também. Tchau. Tchau, querida. Ah, gente, depois dessa, né, todo mundo amou aí, depois quem chegou mais tarde, pode assistir a live, fica aqui na página, vocês assistam, desde o início, continuem compartilhando, gostaram? Então, manda pros amigos, aí compartilha essa ideia, ó, link do treinamento aqui no título da live, muito treinamento da Thaís Rocha, muito obrigada aí, pra vocês ficarem aqui, quem assistiu as duas lives de hoje, a gente só tem a agradecer, viu, que é muito carinho, nas palavras, horas em tudo aqui. amanhã, quinta-feira, a gente volta aqui às 16 horas, a gente vai ter live com a Mônica Roma, trazendo um refil de bolsa, gente, com o Santa Flex, esse maravilhoso aí, lançamento da Santa Fé, que a gente sempre tem as quintas-feiras, olha, se eu fosse vocês aí, eu voltava, porque, sabe aquele refil organizador de bolsa, que todo mundo precisa pra colocar, de uma bolsa pra outra, quando a gente vai trocar a bolsa, com o Santa Flex, vocês vão ver amanhã com a Mônica Roma, e eu aqui, então, vou esperar vocês, tá bom? Boa noite, fiquem com saúde, ó, e até amanhã, muito obrigada, amo vocês, tchau, tchau. Tchau,